Futebol Boca no trombone Eclamada, goleada Aqueles vagam, né? Suminente, né? Exatamente A situação que era o lanterno, né? 5x1 foi demais E aí teve também ontem um fato, né? Importante Que foi a punição de alguns diretores, né? Como é que foi essa punição? Pois é, exatamente Tanto o presidente Silvio Guimarães Como o vice de futebol Guilherme Beltrão Falaram algumas coisas pro Simon Depois do jogo com os Corinthians Que o esporte perdeu por 4x3 E aí foram julgados no SPJB no Rio E o Silvio pegou 120 dias E o Guilherme pegou 180 dias de suspensão Na prática, isso quer dizer que eles não podem Assinar documentos do clube Não podem ir aos vestiários Enfim, mais um dado aí pra vocês Momento ruim do esporte, né? Complicado Agora eles vão mostrar como foi o treino do esporte Lá no Rio de Janeiro Vamos dar uma olhadinha Nossa equipe acompanhou Que abacaxi, hein? Péricles Chamusca Assumiram o time que está em último lugar No dia seguinte A uma goleada de 5x1 pelo Fluminense Está longe de ser o desejo de um técnico Mas ele chegou animado Depois de uma boa conversa Lutou os jogadores pra correr Péricles estava no Japão desde 2005 Naquele ano, o último clube que ele comandou no Brasil Foi o Botafogo E olha só que coincidência O primeiro treino dele como técnico do esporte Foi justamente em General Severiano Essa foi uma coincidência positiva Pegar sorte também aqui Desse trabalho que a gente fez aqui no Botafogo E a gente está com uma expectativa bastante positiva De realizar um bom trabalho agora no esporte O time ficou no Rio de Janeiro Meio do caminho para o jogo em Porto Alegre Contra o Internacional segunda-feira Péricles, que já é o terceiro técnico do esporte Neste campeonato brasileiro Tem três dias pra recuperar a ressaca do grupo A questão principal é a gente trabalhar a parte psicológica desse grupo Que vem aí uma sequência negativa muito ruim Quem sabe treinando com a visca pro pão de açúcar Os jogadores consigam adoçar a boca da torcida Como uma vitória E não com um chocolate A gente vai ter que 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 Obrigado.